Nem me atende Bloqueou eu Bloqueou eu também Bloqueou eu também Bloqueou eu também Oi filho Ufa, aleluia, alguém pra me atender Que foi? Eu tava procurando alguém pra me atender Pra eu dar tchau De que tchau? Eu tô indo viajar Tá indo viajar? Eu vou pro vale Não vai falar um tchau mamãe, vou sentir saudade Não? Ah tá, tchau mamãe, eu vou sentir saudade Que fácil Tchau filho, Deus te abençoe Viu que você encontra muitos talentos lá É muito legal, não tem ninguém tóxico Espero que você não tome nenhuma bola perdida Porque as bolas lá estão bem direcionadas Tá tudo certo Amém Beijo, tchau Beijo filho, tchau Tchau Opa, é um L que vai se despedir de mim Alguém lembrou de mim Não, não. Vamos derrubar o L. Olha, ele chegou, foi em peso. Olha aqui. Derruba esse L, derruba esse L. Será que você foi tão fodas real pra mim? Eu não acredito que isso não vira ele. Eu tô em choque. Bora, pessoal. Ah, é que ali? Não, não, não. Cara, é cheio do Ed, cara. Você fala que ninguém vê esse tipo de gente. Você olha essa da montanha. Ai, ai, ai. Tá esperto, tá esperto. Ai, cara, eu prometo. Eu prometo que eu nunca vou lá na Bênis ameaçar todo mundo de morte. Tchau, gente. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Até uns dias pra cá. Tô levando só o necessário. Uma G3 e uma tech. A facção foi pro outro lado, porra. Eles entraram por ali, ó. Ah, foi? Foi, corre logo que eles vão te deixar pra trás. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.